Aqui é a Malta, eu e a Catarina estamos aqui a fazer-vos o nosso primeiro vídeo, vai ser um vlogzite, vamos para a Marina d'Or, faltam duas horas para o autocarro chegar e é isso. O autocarro só chega às 23 e é isso. Vemo-nos daqui a pouco. Tchau. Vamos rapaz, vamos para a Marina já. Supostamente eles iam comer estas gajas que sentaram ao lado, só que elas não quiseram. Maltinha, estamos aqui na última paragem, ou na última talvez, já fomos para o Albuquerque no almoço. Todos penteados, foda-se. Eu comi ganda à torrada, nós estamos mortos. E eu comi um bocado da torrada dela. Nós não conseguimos dormir quase nada. Eu dormi bem até, deitei-me no chão. Pois, eu deitei no chão, estamos aqui todos. É rapidinho, é um momento de silêncio, só para dar aqui algumas indicações. Do vosso lado esquerdo, é onde vocês vão ficar, não é? Penso eu. E eu no hotel grande, o que temos a base da nossa operação, nomeadamente o balcão de informação, a que chamamos de Meeting Point. Então, malta, acabamos agora de chegar na Marina d'Or, já estamos no quarto, estamos vestidos para ir agora para a... Para a piscina. Para a festa na piscina. A viagem foi uma ganda seca, foi 15 horas para ir, o Galinha pegou uma, já o Zé ficou com a mão, ficou lá com uma, mas não conseguiu. Como vocês puderam ver no clipe anterior, não? O maltainho ao quarto está assim, todo desarrumado agora. Temos aqui uma cama de casal, um sofá cama, que é onde dorme o Galinha, como sempre, e aqui uma caminha para o Salteiro, que é onde dorme o Zé. E esta cama aqui é só para a minha pele apinar, não entra cá mais numa gaja, ok? Malta, são cinco para tarde, acabamos agora de chegar aqui à Praia de Marina. Por aí está vazia, pá, vamos agora ao nosso primeiro banho cá. Eles os dois não querem ver, são os Conas, aponta lá para ele. É um Conas, está cheio de frio, nem há água fora. E este cais, que é o Camaramento, também é um Conas. Aponta lá, aponta lá para ti também. Já, és um Conas, diziam que estas águas eram quentes, mas não estão... Mas está muito a frio. Mas já, nós vamos. É só um mergulho, é só um mergulho. O Galinha juntou-se aqui a nós, o Galinha juntou-se aqui a nós. O Galinha juntou-se aqui a nós, que ele vai já, ó, Galinha Omega Ray. Eu vou ser o último, rapazes. Eu ando back on, mas não sei o que é que se passa, já foram todos e eu não vou conseguir ir, tenho a certeza. A gente vai se passa o que é que se passa. Ah, jota. Quanto a ser três? Um, dois, três. Xés! Aqui é a Malta, já fomos buscar então as pulseiras da noite, agora peímos às dias, quase peímos os concertos todos. Vamos agora jantar e vamos ver o pose do rosto. Mas antes ainda vamos beber uns drinks, uns drinks, cara. Ó, vamos beber e comer waffles. E fumar droga, não, eu não fumo droga, eu não fumo droga, só eu. Não, 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 o galinha só fuma disto, olhem aí. Ele pede-me sempre para eu levar com isto. Maltinha, acordámos agora do primeiro dia, Catarina está um bocado mal. Hoje é uma noite turbulenta, está aqui um bocado de bómito, está aqui um bocado de bómito. É isso, temos de tirar o lençol, olhem essa merda, como é que eu estou pegando isso? Onde é isso fora? Ai, é que do... Ah, tem vergonha, está lá a gente, mano. É, tem vergonha. Ah, tem vergonha. Ah, tem vergonha.